Ô senador, preste atenção, a juventude é contra a redução. Ô senador, preste atenção, a juventude é contra a redução. Esse ato aqui é contra a PEC que propõe reduzir a maioridade penal dos 18 para 16 anos a favor de mais recursos para a educação, de mais oportunidade para a juventude, de mais acesso à cultura e aos pobres.